A cena de uma enfermeira que corre para salvar o maior número de crianças doentes em um hospital de Gaziantep, na Turquia, viralizou e comoveu a web. As imagens foram registradas durante os primeiros momentos do terremoto, que devastou parte do país e também da Síria. Nas imagens, a mulher aparece debruçada em um balcão conversando com um funcionário, quando o prédio começa a tremer. Ao invés de salvar a si mesmo e deixar o local, a enfermeira corre até uma sala, pega uma criança no colo, e segue para outra, onde pede para que adultos e crianças evacuem o hospital. A corajosa ação da profissional, que tem sido considerada heroica, foi parabenizada pelo ministro da Saúde da Turquia, Faredi Koka, que usou a cena para exaltar a reação da população de seu país diante da tragédia. Outra imagem que tinha sido divulgada nos últimos dias, também mostrava enfermeiras de uma unidade neonatal da mesma cidade, protegendo bebês que estavam em incubadoras durante o terremoto. Acompanhe esta e outras notícias no Terra. Acompanhe esta e outras notícias no Terra.